Dinamite, Madelão, dominando esse bairro Que que tem Gabriel Zeme, o preferido delas, o preferido delas É o Titi, ele tá 017, o bravo dos vídeos Ele é o beat do Elipa, o mais brabo original, o mais brabo original Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o ciclão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete Só para agora eu vou gozar, chupa que tá bom demais Eu peço a porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra Quem é Gabriel Zeme, o preferido delas, o preferido delas É o Titi, ele tá 017, o bravo dos vídeos Titi, ele é o beat do Elipa, o mais brabo original, o mais brabo original Ela falou pra famela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de status no zap, que o cigão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com bocete Só para agora eu vou gozar, chupa que tá bom demais Só para agora eu vou gozar, chupa que tá bom demais Eu peço a porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Igual essa porra, vai Fiu pra essa porra, vai, vai Igual essa porra